E ora boas, pessoal! Aqui fala do Matt e hoje trago-vos aqui mais um vídeo. Pois é, pessoal! Hoje trago-vos aqui um vídeo top, top, top que vos venho falar de um sítio onde vocês podem vir ter connosco. Eu digo connosco porque não é só comigo, é comigo, como vocês virão aí na miniatura, provavelmente, com o Indo, com o Baby, com o Night e provavelmente mais alguns vitoras que vão aparecer por lá, provavelmente alguns amigos vossos, algumas organizações, etc, etc, etc. Vim-vos falar do X-Function Festival, estou a olhar para aqui, que vai decorrer em Braga e nós vamos estar lá presentes no fim de semana de 1 e 2. Aquilo vai decorrer acho que é tipo 30, 31, 1 e 2. Acho que é uma coisa assim. E eu, o Baby, o Night e o Wind vamos estar lá no fim de semana de 1 e 2. E é aqui ao ladinho em Braga. Vocês vão me perguntar, eu também disse, é bué, bué cara e tal. Aliás, não, acho que é 31, 1 e 2. Mas é só assim, é assim é que é. Agora estou aqui a pensar acho que há 3 dias. O preço para entrar lá, pessoal, se forem só um dia, são 2 euros. Vai passar no Parque de Expedições de Braga, pois é. É um sítio meio central de Braga, quem vocês for de Braga, olha, é uma oportunidade, não se passa nada em Braga. Vamos estar aí todos em Braga nesse fim de semana. Outra coisa que eu quero que vocês saibam, vocês podem vir ter connosco, podem fazer lá atividades, ainda está por decidir, ainda temos de combinar o que é que vamos fazer exatamente. Também vai estar lá o vosso youtuber, vosso youtuber, não, vosso youtuber, o que é que estás a dizer? O vosso jogador de sexo favorito vai dar lá o Fox, pois é, também já está confirmado. De youtubers, vou estar eu, Nightwind, do Baby. Eu, Nightwind, Baby. E acho, não sei se for mais alguém, não faço ideia. David, devem aparecer lá mais youtubers, obviamente, como vocês já sabem. Outra coisa que eu vos queria dizer também, a entrada era isso mesmo que eu estava a falar. É 2 euros, se quiserem ir nos 3 dias, 6 de sábado e domingo, são 5 euros. É um preço bastante aceitável para as condições que o evento oferece. Depois deixa-me ler, porque eu também estou aqui a ler coisas que eu apontei aqui para dizer, para não ser animal. Bom, lá vai-se passar os qualificadores da SWC, para quem não sabe o que é, a SWC é um torneio que decorre em França. E estão a ver os qualificadores cá em Portugal. Basicamente, vocês podem inscrever as vossas equipas, não sei até quando, não sei se sequer ainda está aberto, sequer já estão a dizer bosta, mas acho que ainda está aberto as inscrições. E quem ganhar, acho que é 100 euros por equipa, alguma coisa assim. E vocês dizem, 100 euros é boé, mas vocês jogam tótil, vão lá e depois ficam com tudo pago, hotel, viagens, tudo para a SWC em Paris, quem for qualificado de cá. Vão estar lá as melhores 16 equipas portuguesas de Counter-Strike. E não sei se é só Counter-Strike, mas penso que é Counter-Strike. Mas também vai estar lá um torneio de... de... FIFA! FIFA! Eu acho que ainda vai ser FIFA 16, não tenho a certeza, porque agora sim, o 17 não nem saiu oficialmente, vai sair mesmo muito perto da data, não faço puto de ideia. Mas eu vou estar lá de certeza e fazer todo o gosto que vocês também estivessem lá, para estar comigo. E nós vamos gravar lá umas cenas, eu pelo menos quero gravar lá um vlog, já que esta cámara já voltou agora a um gajo tendo a dar uso a esta situação outra vez. Acho que não perdem nada, muitos de vocês dizem... Eu conheço que em meetings muita gente... Aliás, reconheço que em meetings muita gente é prejudicada. Não é meetings, é tipo eventos. Muita gente é prejudicada. Mas como aqui o preço do bilhete é ultra mega hiper reduzido, o que vocês iam gastar, tipo... Noutra coisa qualquer, gastam na viagem. Easy pessoal, easy. Gastam sei lá, quem é do Porto, um pulinho a Braga mano. Chamam pulinho é... É um comboio mano. Estão logo em Braga, easy, é tipo quase duas estações, é não me perdo. E... Estão connosco? Yeah, quem quiser. Eu curti a bué que vocês viessem ter connosco porque é uma cena que eu sinto falta de estar mais vezes com vocês. Que acho que é uma coisa que eu curto e que vocês também gostam e eu fico super feliz por fazer a algum de vocês um bocadinho mais feliz naqueles dias de merda. Mas pronto, é basicamente isto pessoal. Eu não quero fazer um vídeo muito grande. Hoje sai outro vídeo às 21h, mas estejam atentos aqui a esta situação. Está aí, vai ficar aí o link do site aí na description. E pronto, verificam lá. Lá tem mesmo todas as informações detalhadas. Até devem dizer aos meus meios como é que vocês acedem bem para lá, não sei. Mas... É basicamente isto. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Já sabem na descrição deixar o vosso fantástico. Gosto que é uma coisa muito importante para mim. Favoritar, partilhar com os vossos amigos. E... Eu... Curto bem de vocês.